Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 30% de apostas no Sr. Kales, 70% de apostas no Zedão, vamos embora, mais uma definição de semifinalista, e lá vamos nós, vamos lá, será que o Sr. Kales consegue atravessar a defesa desse menino? Shift esquerdo jogado, Shift é, primeiros ataques ali do Kales, por enquanto ele não conseguiu causar muito estrago no Zedão, Zedão vai para cima, temos um grab, jogou para o chão, combo prolongado, eita nós, eita, e doeu, hein? Zedão não conseguiu esportar na saída do V Mais uma sequência ali do Kales, por enquanto nada conectado Mais um frente a frente rolando, por enquanto o Kales não conseguiu conectar nada, eu gostaria de ver quanto que o Kales causaria de dano se ele conectasse algum CC, cara Agora será que o Kales vai conseguir conectar alguma coisa? Não sabemos Opa, entrou, é agora, Shift esquerdo, não conseguiu prolongar, não deu para ver o potencial todo ali que ele poderia causar, deu para ver que o dano não entrou tanto Mas, eu queria ver o combo, eu ainda tenho esperança que a Cavaleira das Trevas poderia causar um estrago gigante Mas não sei não, hein? Por enquanto o HP dos dois é muito parecido, jogou para o chão de novo, e agora? Ih, de novo não conseguiu prolongar, Zedão vai para cima, tenta puxar ali o grabzinho maroto, mas não consegue conectar Temos ali agora o minuto final, o HP dos dois é 10% para 50%, Shift esquerdo, Zedão vai para cima agora, os dois bufados, hein? Buff contra Buff, frente a frente rolando A Cavaleira mantém uma certa distância, jogou o C, foi nas costas, Shift esquerdo, se afastou rapidamente, Shift direito Cavaleira vai mantendo a distância, Zedão vai colocando aquela pressão humilde para cima Mais uma vez ali, temos o grab agora, sem eu ver, já era, não tem nem conversa Já Elvis, Kales lutou fortemente até o final dessa luta, mas o grabzinho ali, sem eu ver, era o fim da brincadeira, não tinha o que fazer Vamos nessa De longe, Sr. Kales, vai nas costas Trocação ali, mas os Kales não conseguem, difícil ali para o Kales conectar alguma coisa Foi nas costas, tentou ali o trás esquerdo, sem conexão, tomou redução de velocidade A Misha continuando para cima O Zedão está tendo que correr bastante atrás aí também Não está fácil para o Zedão conectar também nada Ainda não conseguimos ver um combo completo da Cavaleira em cima da Mística, né? Para ver o quão potencial de dano ela teria Shift Ezinho Lindo agora noturno para escapar do grab ali O Zedão vai tomando alguns hits, vai sentindo um pouco as pancadas Mas ainda bem tranquilo Foi nas costas de novo Cavaleira novamente Toma ali alguns hits O HP vai a quase 50% Engraçado como o Kales vai evitando todos os golpes que tem animações mais longas, né? O Shift F, que é a roda do destino A loucura de Vigilha, ele praticamente não usou Nas partidas São animações longas demais que podem abrir Grande chance ali de grab para o Zedão Agora temos a Cavaleira com seu buff de classe Zedão também puxou o buff dele Mais uma vez os dois Na briga de buffs Minuto final, o HP deles não desce para cima dos 50% Mais uma vez Shift E jogado, Shift esquerdo Cavaleira vai tentando achar uma brecha Vai machucando ali um pouquinho o HP Mas a diferença ainda favorece ao Zedão 45 segundos para acabar Shift é de longe de novo A Cavaleira vai segurando bem 3 segundos Vai dar empate? Se der empate O Vitorio tem aqui! O quê? Aquele Shift é ali Deu a diferença Que o Keyes precisava Meu amigo É a vida, amigo A arena decide O que a arena decide Está decidido Partida empatada Estava igual Mas ali conectou o Shift E Alguma pequena diferença aconteceu E a vitória ficou na mão da Cavaleira das Trevas Nem ele acreditou Opa, está no chão Primeira vantagem na mão do Sr. Zedão Foi rápido Menos de 30 segundos Estava no chão Zedão não conseguiu conectar Parece que ele estava com redução de velocidade Não conseguiu correr Para chegar a tempo Se o Keyes tentaria o Noturno nas costas Traz esquerdo Shift direito Difícil demais Para o Sr. Keyes Não consegue atravessar a defesa da Mística De jeito nenhum O HP dos dois está bem parecido Foi nas costas Shift direito Zedão ali dá um baitzinho Tenta Punir, mas Não rola Shift E de novo jogado Zedão escapa Frente F jogado ali Zedão continua mantendo a rotação quase que impecável De super armaduras Nenhum dos dois usou seus buffs ainda Provavelmente o Keyes está esperando ali chegar ao minuto final Ele toma redução de velocidade agora Usa ali o Noturno Escapa muito bem Lá vem ele Buff de classe puxado Hora de botar pressão Shift esquerdo Chegamos no minuto final HP dos dois 10 para 50% Shift E de novo Shift esquerdo A diferença de HP favorece agora o Keyes Zedão puxa o buff de classe também Vai para cima para tentar tirar o prejuízo O Keyes vai segurando a onda Shift E de novo Só soltou ali o primeiro Olha o hit Um hit ali do Zedão com o buff Causou um estrago gigante A diferença agora favorece ao Zedão O Keyes vai ter que dar um jeito de tirar esse prejuízo Mais um dano ali em cima do Keyes Vai morrer em pé Não tem como No frente a frente A mística leva para casa A primeira partida é do Senhor Zedão Mas que partida, hein meus jovens? Pelo amor de Deus Essa cavaleira das trevas Está fazendo milagre Muito bem, vamos nessa Vamos para a segunda partida 1x0 para o Zedão Vamos nessa Começando aí A segunda partida 1x0 para o Zedão Nenhum hit conectado Por enquanto Só a apreensão Por enquanto ali Esperando O primeiro CC entrar Cavaleira das trevas Continua ali Insana Tentando achar uma brechinha Para poder Combar Mas até agora A cavaleira não teve Nenhuma oportunidade Não conseguiu conectar Um CC Certinho mesmo Para fazer o seu combo completo O Zedão continua ali Com a rotação impecável De super armaduras Shift E entrou Finalmente Não conseguiu prolongar De novo a sequência O Shift direito Não chega a tempo Zedão sai ileso Zedão sai ileso Zedão vai tentando achar uma brecha Zedão vai tentando achar uma brecha Zedão vai tentando achar uma brecha Chegamos no minuto final O HP dos dois desce para 50% Nenhum deles usou o V agora Puxamos aí os buffs Chaos vai para as costas ali Deixou um bom estrago Foi para o chão É a chance agora Não conseguiu prolongar de novo A resistência do Zedão Salva o garoto mais uma vez Mas a diferença de HP Favorece ao Chaos Ele só não pode tomar hit É só não deixar acertar Tá fácil É só não deixar o Zedão acertar Que tá humilde Coisa simples Ah lá um hit entrou Aí deixou ser acertado Aí não pode Zedão bufado Causa um estrago gigante Frente direito Foi nas costas Shift direito ali Dá uma machucada O HP dos dois tá parecido Mas o Zedão tá com a vantagem nas mãos 15 segundos A diferença do HP é pequena Ainda é do Zedão Não vai conseguir conectar nada Faltam 4 segundos Tomou o hitzinho no final E a vitória fica com O que? O que? De novo Fala dele Meu Deus Meu amigo Esse menino tá insano O menino está É um monstro Não é nem monstro não Isso é o que a minha avó falava É um monstro Pelo amor de Deus Lá vamos nós Vamos lá Sr. Chaos lutando com todas as forças Continuamos a dança Chaos tá empolgado Zedão tá indo pra cima Do garoto insano Zedão indo insano Chaos respondendo A altura ali Velocidade dos dois Tá aceleradíssima Nenhum dos dois Consegue conectar nada Chaos ali consegue Ir nas costas Mas acaba tomando ali O finalzinho do Shift direito Que loucura Que loucura meus jovens Chaos ali no Shift De novo Caiu indo pro chão Zedão pega ali No finalzinho do Shift Pegou nas costas Vantagem aí pra ele Zedão já percebeu Que não pode deixar pro HP não Se deixar pro HP Tá dando ruim pra ele Tem que matar Chaos continua tentando achar uma brechinha Chegamos no minuto final O HP dos dois 10 pra 50% E lá vamos nós Temos ali no chão Acho que isso Escapou ainda É resistência Pegou agora Será que prolonga? Não conseguiu prolongar Os dois ali Fazem o que podem Temos ali O dano gigante Em cima do Chaos O HP tá só o fiapo Será que segura? Jogou bloqueio frontal A mística vai pra cima Insana com o Shift F Noturno Escapou de novo Meu Deus do céu Olha esse menino Keyes Que loucura Mas não tem como Zedão vem de novo O Doniária chega E não tem jeito Meu amigo Que loucura Enquanto o HP A chance Nem que seja 1% Keyes lutou ali Fortemente Mas não teve como Esse round fica na mão do Zedão Vamos aí pro terceiro round Dessa segunda partida Não tem como Continuamos com a dança De sempre nesse round Zedão ali avançando com tudo Chaos Continua mantendo uma ótima movimentação Vai fazendo esse trabalho do Zedão Se ele ganhar, vai ganhar Mas vai ser com bastante esforço Não tá fácil Mais uma sequência ali Alguns hits entrando no Zedão Mas nada muito preocupante Shift direito de longe Zedão vai pra cima Mais uma vez não consegue conectar nada Temos o stun Entrou, foi pro chão Foi puxado Pode ser o final da brincadeira Zedão vai tentando encontrar o garoto agora Vai pegar Na saída Shift direito Jogou pro chão Shift que Raban E é um abraço Vitória do senhor Zedão De 2 a 0 De 2 a 0 Zedão Zedão é o nosso próximo semifinalista E vai enfrentar o Gabriel Z Na próxima rodada Chaos está eliminado Rapaz Você tá doido Pô, Chaos Jogou muito, cara Jogou muito, meu irmão Tá maluco, cara Que loucura Pra quem é a postura número 2 Receba Tchau 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 Tchau